Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte, o meu sustento Meu amigo fiel, eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo o tempo eu sei estar comigo Meu amigo fiel Eu não vou mais olhar atrás O que passou não volta mais Eu não temerei O que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Eu coloco aos Teus pés Eu coloco aos Teus pés Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Eu coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo o tempo eu sei estar comigo Meu amigo fiel Fiel Cada lágrima que me afastar de Ti Cada lágrima que perdi Cada sonho que perdi Cada sonho que perdi Eu coloco aos Teus pés Eu coloco aos Teus pés Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Eu coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte O meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo o tempo eu sei estar comigo Meu amigo fiel Eu Fiel Eu não vou mais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu não vou mais No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Porque eu sei que tudo podes mudar Quando eu encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Porque eu sei que tudo podes mudar Quando eu encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá Não te deixarei sem meu milagre Amarei até tua atenção Se precisar de uma multidão Romper Romperi só pra te tocar No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Porque eu sei que tudo podes mudar Quando eu encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá Não te deixarei sem meu milagre Amarei até tua atenção Amarei até tua atenção Chamar Se precisar de uma multidão Romper Romperi só pra te tocar Não te deixarás morrer Não te deixarei sem meu milagre Não te deixarei sem meu milagre Não te deixarei sem meu milagre Amarei até tua atenção Chamar Se precisar de uma multidão Romper Romperi só pra te tocar O que é preciso fazer Pra que eu possa viver Tuas promessas e sonhos Estou disposto a deixar Tudo pra te buscar E viver Teus milagres Teus milagres O que é preciso fazer Não te deixarei sem meu milagre Meu milagre Meu milagre Vem Amarei até tua atenção Chamar Se precisar de uma multidão Romper Romperi só pra te tocar Eu não te deixarei sem meu milagre Eu não te deixarei sem meu milagre Romperi só pra te tocar Romperi só pra te tocar Romperi só pra te tocar Eu não te deixarei sem meu milagre Eu não te deixarei sem meu milagre Eu não te deixarei sem meu milagre Sua alma angustiada Sua alma angustiada Você pode ser um prisioneiro do pecado deste mundo mau Mesmo que a sociedade te rejeite Jesus vem te estende a mão Ele vai tirar Você é um cativeiro Assim como o José vai te abençoar E te viu chorando Hoje tem que ver Deus te exalta Sua prova hoje já chegou ao fim Porque o Senhor é que fez assim Hoje dando os glórias Porque a vitória já chegou aqui Ele vai tirar Ele vai tirar você do cativeiro Assim como o José vai te abençoar E te viu chorando Hoje tem que ver Deus te exalta Sua prova hoje já chegou ao fim Porque o Senhor é que fez assim Hoje dando as glórias Porque a vitória já chegou aqui Deus te abençoar Você pode estar no fundo do pôs Você pode ser um prisioneiro do pecado deste mundo mau Mesmo que a sociedade te rejeite Jesus vem te estende a mão Ele vai tirar você do cativeiro Assim como o José vai te abençoar E te viu chorando Hoje tem que ver Deus te exalta Sua prova hoje Sua prova hoje já chegou ao fim Porque o Senhor é que fez assim Hoje dando as glórias Hoje dando as glórias Hoje tem que ver Deus te abençoar 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 Deus te abençoar Graças a Deus A paz São Paulo A paz Brasil A paz a todas as nações Estamos ao vivo Aqui diretamente da cidade mundial dos sonhos de Deus Na zona sul de São Paulo Onde daqui a pouquinho Às sete horas da manhã Uma grande concentração Como nós temos dito ao longo da semana Algo especial Que Deus preparou para os valentes Para aquelas pessoas que Sabe olhando a grandeza de Deus O tamanho desse Deus E aquilo que esse Deus tem feito No nosso meio Elas dizem Eu não posso me conformar Com a situação que eu estou vivendo Eu tenho a certeza São Paulo Que as pessoas que colocarem os pés nesse lugar E junto com um grande valente A exemplo do nosso apóstolo Valdemiro Santiago Que estará aqui Às sete horas da manhã Para essa grande concentração Onde estaremos clamando a Deus Colocando o nosso rosto nas cinzas Pedindo a jornada feliz E certamente Quando bebermos da água A água que foi consagrada Nessa caminhada que fizemos Essa caminhada de 26 quilômetros Ao longo da semana Caminhávamos pelas ruas de São Paulo Do altar do Braz Até a este altar Para fazer com que você entenda Que para que você veja uma grande mudança Uma transformação na sua vida Existem momentos que a gente precisa fazer algo diferente Existem momentos que só pedir para um ou para outro Orar por nós não resolve Ninguém vai poder fazer por você Aquilo que só você pode fazer por você mesmo Diz-me o dia hoje O dia hoje Nesse domingo Dia sete Às sete horas da manhã Como temos falado A respeito da fé de Gideão Um homem valente Um homem que entendeu a visão E sabia o que queria Conhecia a grandeza de Deus A bíblia fala que ele saiu Foi pela madrugada Pela madrugada Então você que me acompanha E diz bispo olha A minha vida está de cabeça para baixo O meu casamento está de cabeça para baixo A minha saúde olha Eu tenho até medo de falar a respeito dela Porque segundo a medicina Não tem jeito para mim Não tem jeito para um familiar seu Então corre para cá Porque para Deus tem jeito sim Para Deus tem jeito sim Talvez disseram para você Olha Aceita a situação do jeito que está Afinal de contas Você não é o primeiro a passar por isso Mas olha o que Deus nos dá nessa madrugada Olha o que Deus nos dá Nesse Nesse domingo Diz assim em Romanos 12 Versículo 2 E não vos conformeis É a palavra de Deus Isso aqui São Paulo E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da mente Quando você pensa Quando você começa a raciocinar Olha Tudo começa a mudar na sua vida Tudo começa a mudar na sua vida Estamos vivendo aí um grande feriado Estamos vivendo aí um grande feriado Onde as pessoas por quatro dias Esquecem de tudo Para viver uma felicidade Que dura apenas quatro dias Dura apenas quatro dias Isso se é que podemos chamar de felicidade Não é verdade? Quatro dias A pessoa esquece da realidade da vida dela Para fingir algo que na verdade não está existindo Mas as pessoas que pensam elas não são assim Elas não agem desse jeito Então corre para cá Porque você pensa E se você pensa Você é um escolhido de Deus Deus vai tocar a tua vida e mudar a tua história Deus tem poder para reverter esse quadro clínico Deus tem poder para refazer o teu casamento Mudar a tua sorte financeiramente falando Ele tem poder para isso Mas ele precisa de uma atitude sua Assim como o Gideão teve uma atitude Hoje é o dia de você ter a sua Então não olha para a distância não Tem pessoas que chegaram aqui ao longo da madrugada Pessoas que já chegaram aqui na noite passada Porque entenderam a visão E estão vivendo essa fé A fé de Gideão Não é a fé da revolta com Deus não Ou contra Deus não Não Mas a pessoa Ela olhar para o Deus que ela tem crido O Deus que ela tem servido E olhar a situação dela Não tem como ficar parado Não tem como ficar parado Então corre para cá São Paulo Corre para cá E sete horas da manhã O apóstolo Valdemiro Santiago Juntamente com a Bispa Francelé Vocês estarão aqui nesse altar E já ao entrar aqui na Cidade Mundial dos Sonhos de Deus Você estará recebendo a água Está ali ó Os obreiros, os pastores Entregando a todas as pessoas A água Como também a rosa Que nós temos Estamos entregando Todos os domingos Aqui na Cidade Mundial dos Sonhos de Deus Nós vamos ouvir pessoas Pessoas que foram tocadas Por essa unção A unção que está nesse ministério E a unção que está na vida Desse valente O apóstolo Valdemiro Santiago Tudo bom, boa senhora? Tudo bom, pastor A senhora veio de onde, querida? Eu vim de Jaú Jaú? Jaú É distante daqui? É Nós saímos de lá Era meia-noite Meia-noite A senhora tem ouvido Nos ouvido falar durante a semana A respeito dessa fé de Gideão? Muito E tenho vivido ela Vem vivido, né? Porque eu ia jeju Estou em jeju desde antes do Natal Estou jejuando A senhora está vivendo essa fé? Sim E o que traz a senhora hoje aqui? Para contar o meu testemunho Ah é? Que em 2013 Eu vivia Uma fase muito difícil Da minha vida 2013? É O que aconteceu? Era a situação financeira E aí A minha filha recebeu um dinheiro E veio me pagar Primeiro eu tirei O que era de Deus? Mas o que que era essa situação financeira? O que que estava acontecendo? O que que fez a senhora se emocionar quando eu lembra? Era assim uma situação que eu quase nem tinha o que comer Meu Deus É E Aí eu estudei Uma vida de humilhação, né? O pastor O apóstolo pedindo Que era oferta de prata De ouro E de bronze Aí eu tirei 200 reais E de todo meu coração Eu ofertei ao Senhor É isso que as pessoas às vezes não compreendem E não entendem Ele me prosperou Como é que pode? A senhora acabou de dizer pra mim que não tinha o que comer É Não é isso? Não tinha o que comer E de repente A senhora vai na televisão Ou assiste a televisão Assiste E vê um homem Que até então a senhora pouco conhecia Pouco conhecia a respeito da unção e da fé desse homem E de repente esse homem Na verdade Deus através dele lhe faz uma proposta A proposta de usar a fé A senhora então poderia ter olhado pra situação que estava vivendo E ter falado pra Deus Olha, eu até gostaria Mas o problema é exatamente esse ia, né? Esse ia é que impede as pessoas de ver a grandeza de Deus Quer dizer que naquele momento De dificuldade A senhora agiu como Gideão Sim De todo meu coração Olha, pastor E ele me prosperou e foi muito Eu recebi uma causa na justiça Eu dei duzentos reais na obra do Senhor E ele me prosperou oitenta vezes a mais E isso, senhora É verdade Era uma causa na justiça Era E há quanto tempo a senhora tinha essa causa? Ah, tinha muitos anos Muitos anos Muitos anos E não saía E não saía Não se resolvia Não E agora eu estou com outra E eu gostaria que o senhor terminasse A senhora está com outra causa? Estou Mas já vai sair esse mês já Eu creio no Senhor Esse mês ela sai Esse mês a senhora tem uma resposta dessa causa aí Eu vim buscar E eu vou levar E vou ofertar a casa do Senhor Amém Em nome do Senhor Jesus Amém Eu creio Estou abençoada Vem cá Eu quero uma Ainda Calma Ainda não tenho o que comer Imagina Hoje eu como e bebo do bom e do melhor É Graças a Deus Não depende mais dos outros não Não Tenho meu carro Tenho minha casa É Não vive mais humilhada não Não E dou meu dismo na igreja Porque eu não conhecia Eu ouvia sempre falar Né Mas Apesar De Deus Sempre ter ouvido As minhas preces As minhas orações Né Mas Porque a minha filha já tinha passado Por o fundo de uma agulha E Jesus tinha me ouvido O que houve com ela? Ela precisou Ter uma infecção generalizada nela Ela tirou um pedaço do fígado Do baço E do intestino Meu Deus do céu É Ela sobreviveu a isso aí? Sim Uma infecção generalizada? Sim A senhora clamou o Deus do valente Eu clamei o Deus poderoso Aí eu cheguei a tarde um dia No hospital Que eu já tinha ficado muitos dias Com ela no hospital E uma das minhas cunhadas falou assim Nossa você nessa calma E a menina lá passando mal Eu falei Eu estou tranquila Porque eu sei Na mão de quem eu entreguei minha filha Na mão do Senhor Jesus E Deus operou milagre Deus operou Tanto na vida dela como na sua também Tanto na dela quanto na minha A senhora tem um espírito de Gideão sabia? Eu creio muito nesse Deus Porque Esse Deus que eu creio Ele é vivo E um ano e meio Eu perdi Tinha perdido Uma corda vocal Primeira vez que eu vim aqui Não saia minha voz Que isso? Eu só chorava Mas hoje O Senhor A senhora chegou a ficar muda Por causa desse problema Eu não falava não Fiquei A senhora tem muita bênção Para contar hein? Tenho Muitas vezes Meu Deus do céu Eu ouço Eu assisto o Senhor Todos os dias Eu durmo muito tarde Porque eu... A senhora viu a caminhada lá que a gente fez? Fui Foi linda A próxima vez eu vou levar a senhora Ai Eu vou cobrar hein É? Porque eu posso ir Quando eu fizer a próxima caminhada eu vou fazer Eu vou anunciar para você e para o povo ir também Ai eu... Quem quer caminhar comigo? Hein? Que bênção olha Eu tenho muitas bênçãos pastor Jesus É maravilhoso Na minha vida E hoje eu vim buscar todas as que faltam Mas Deus já está entregando para a senhora Eu recebo Daqui a senhora não sai sem resposta hoje Em nome do Senhor Jesus Amém querida Amém Qual é o nome? Desculpa Nadir Nadir de Jaú Sim É isso? É Quanto tempo de Jaú para cá? Ah tem uns 400 quilômetros 400 quilômetros É 5 horas pastor 5 horas 5 horas Olha aí São Paulo Olha aí Brasil Olha a fé de Gideão A Nadir não é isso? Isso Nadir 5 horas de viagem Ela já chegou aqui na noite passada não é isso? É No início do domingo por volta da meia noite Isso A senhora passou a noite na igreja? Não Não passei Passou aqui perto? Ficou aqui perto? É Chegamos era umas 4 e meia 5 horas da noite Aqui na igreja? Isso Mas já estava já por aqui? Já Que maravilha hein? Hoje vai sair daqui muito abençoado Eu creio no Deus Essa é a fé Brasil Pode glorificar e glorificar a Deus bem forte Tá aí Brasil Esse é o espírito Essa é a visão Quando a pessoa entende a grandeza de Deus Ela rejeita ficar em casa Ela rejeita ficar sabe chorando Triste porque ouviu isso ouviu aquilo Não Tem um Deus que liberta Tem um Deus que cura Tem um Deus que está estendendo a mão na direção da tua vida hoje E ele está dizendo levanta Levanta daí Sai da sua casa Sai da onde você estiver E corre para cá Às 7 horas da manhã Mas por que tão cedo bispo? Porque como nós temos dito essa semana Essa reunião Essa concentração das 7 horas da manhã É para escolhidos É para os escolhidos É para aqueles que dizem Bispo eu sei o que eu quero Eu conheço a grandeza desse Deus Eu já até tive algumas experiências com esse Deus Eu sei o que esse Deus é capaz de fazer da minha vida Eu sei que esse Deus pode reverter essa situação toda E também para aqueles que dizem Olha eu não conheço não Como essa senhora disse Eu tenho ouvido falar Ela tinha ouvido falar de Deus Mas ela disse Eu creio que esse Deus pode fazer algo por mim E está aí o exemplo Está aí Uma pessoa que tinha perdido a voz Por causa de um problema nas cordas vocais Chegou a ficar muda Muda Quando colocou os pés um dia nesse lugar Vivendo uma vida de miséria De vergonha De humilhação Sem ter o que comer Hoje ela está aqui Sorrindo Feliz Abençoada Próspera Você está vendo? Olha o que Deus está querendo fazer por você Olha a proposta de Deus Que além da salvação Da sua alma É abençoar a tua vida Então corre para cá São Paulo Atravessa a cidade Saia da sua zona de conforto Ah bispo Eu estou acostumado Aqui do lado É só eu descer o prédio Já tem uma igreja do lado Ah bispo Olha eu já estou até preparando o café Que eu vou sentar no sofá Não não sei Hoje não Hoje você não vai ficar sentado no sofá Hoje você não vai ficar aí no bairro Hoje você vai vir para cá Você vai atravessar a cidade Cruzar a cidade Ai exemplo daquilo que fizemos Ai exemplo daquilo que fizemos Foram 26 horas de caminhada 26 horas E a minha esposa Há 4 meses atrás Há 4 meses atrás Passou por uma cesariana E caminhou os 26 quilômetros do meu lado Ela disse Se tiver que fazer de novo em favor das pessoas Eu faço de novo Essa é a fé Brasil Essa é a fé São Paulo Esse é o espírito São Paulo Esse é o espírito Deus está mandando você Levanta Levanta daí Não aceita essa palavra de derrota Não aceita essa palavra Sabe Que te coloca para baixo Tem um mal Tem um espírito tentando convencer você Que o melhor é desistir Tem um espírito que tenta Até coloca você contra a obra Contra o evangelho Mas olha Se você vencer tudo isso E ainda hoje Colocar os pés nesse lugar Colocar os pés nesse lugar Tomar dessa água dos valentes Tomar dessa água que foi consagrada nessa caminhada Participar dessa concentração Que será ministrada por um valente O apóstolo Valdemiro Santiago Meu amigo A tua alegria não vai ser De quatro dias apenas não Tem gente festejando Uma alegria De mentira Que dura quatro dias Quatro dias Depois a realidade Depois a realidade volta E as vezes volta pior Do que era antes Não pense assim não A Bíblia diz Não vos conformeis com esse cego Mas seja renovado pela mudança da mente Então muda tua mente Muda tua mente Deus não quer fazer você Viver uma felicidade de quatro dias não E uma felicidade que não é real Deus quer que você seja feliz de verdade Feliz de verdade Ah bispo sabe o que que é É que o que eu fiz O que eu fiz bispo Eu acho que Deus não vai me perdoar não O bispo Eu passei a madrugada Sabe Nas baladas Bebendo nas festas O bispo eu estou aqui em casa agora E eu cheirei cocaína a madrugada toda A madrugada toda Eu estou noiado Eu estou ainda um pouco tonto Tem jeito pra mim bispo Tem jeito pra mim Que eu fiz Eu acho que Deus não vai me perdoar não Olha Se não tivesse jeito pra você De uma coisa eu tenho certeza Eu estou convicto disso Se não tivesse perdão Se não tivesse jeito pra você Nesse exato momento Você estaria fazendo qualquer outra coisa Você não estaria ouvindo essas palavras e assistindo essa programação Na verdade esse apelo Que você ouve não é meu Não Eu não estou falando isso pra que você se torne membro de uma igreja evangélica Não é isso Meu propósito não é esse Não é recrutar pessoas Para uma determinada denominação ou religião Meu propósito é fazer você ver aquilo que um dia eu vi Essa vida que você está vivendo aí Eu também já vivi Eu também já vivi essa vida E ela é triste É triste sim É alegre por algumas horas Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro E você começa a pensar na realidade da sua vida Você chora Você chora Você chora É impossível ser feliz com a vida que você tem vivido E Deus ele quer reverter essa situação Deus ele quer mudar esse quadro Mas precisa que você venha do jeito que você está Do jeito que você está Desculpa falar assim De repente até cheirando a cerveja A bebida alcoólica A cigarro Do jeito que você está Do jeito que você está De repente assistindo essa programação Até numa bocada Do jeito que você está Pode ver Pode ver Porque o Deus Que eu creio O Deus que está nesse lugar Ele vai te limpar Ele vai transformar a tua vida Hoje Hoje Ah mas pode ser semana que vem É hoje Às sete horas da manhã Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Pega um ônibus Um transporte público Vinha no seu carro Peça a alguém para lhe trazer Peça a alguém para lhe trazer Porque eu tenho certeza que desse lugar Desse lugar Você não vai sair daqui do jeito que você está agora Às sete horas da manhã E essa concentração vai terminar por volta das nove horas Puxa vida Nove horas da manhã Você tem um dia pela frente Para você descansar Para você curtir Até para você sair da concentração Passar numa padaria próxima E levar o pãozinho quente para casa Para tomar o café com a família Então corre para cá Corre para cá Porque Deus abençoa através do esforço Tudo que é muito fácil Olha Não leva você a lugar nenhum Tudo que é fácil Não leva você a lugar algum Você não imagina A luta que foi caminhar uns 26 quilômetros Você não imagina as dificuldades que temos enfrentado Até mesmo depois dessa caminhada Depois dessa caminhada É dificuldade para tudo que é lado Mas cada obstáculo que É colocado diante da gente Deus traz no nosso coração uma certeza cada vez maior Do que o que ele vai fazer algo muito grande É muito grande O bispo eu tenho vivido dias difíceis É Então não desanima não Isso é sinal de que você está bem perto da realização de um grande sonho Deus vai honrar você Honrou a senhora filho? Honrou Honrou Você veio da onde? Eu vim de Presidente Dutra Dá para aumentar o microfone dela? Veio da onde? Eu vim de Presidente Dutra Município de Irecê Ou região de Irecê Irecê na Bahia Isso É isso mesmo? De lá aqui é Você nos ouviu a semana falando a respeito da fé de Gideão? Sim Ouviu? De lá até aqui é 2.200 quilômetros 2.200 quilômetros 36 horas de viagem 36 horas de viagem Você está 15 minutos da igreja você aqui em São Paulo Olha só a proposta de Deus para você O privilégio que você está tendo De repente você está aqui em São Paulo Ah bispo, mas é que eu estou do outro lado da cidade Cruza a cidade Cruza Essa é a distância entre a vida que você está hoje e a vida que Deus propõe para você, de repente, é só cruzar a cidade, é só tomar um carro, um táxi, nessa distância, olha essa senhora aqui, 2.200 quilômetros, ela ouviu falar a respeito de Gideão, viu a caminhada, entendeu a visão, entendeu a visão, teve a mente renovada, teve a fé avivada, e essa fé fez com que ela saísse de Irecena Bahia para estar aqui, não é isso? Vim buscar uma resposta de Deus, foi? Vim buscar uma resposta e contar o meu milagre. Qual é a resposta que você veio buscar primeiro? O médico falou que eu vou ter que fazer uma cirurgia, e eu recorri primeiro a fé. O médico disse isso? Disse. Mas hoje você vai sair daqui curado, você vai voltar no médico, eu respeito muito a medicina e admiro, eu tenho amigos médicos, você vai voltar no médico, e esse mesmo médico, esse mesmo médico, vai ter a fé dele despertada através do que Deus está fazendo na sua vida. Eu creio. Você crê nisso? Eu creio, irmão Jesus. Crê? Eu creio. Você já teve uma experiência com Deus nesse lugar, nesse mistério? Antes de eu conhecer, o apóstolo um dia estava na televisão, 5 horas da manhã, fazendo oração, aí eu peguei a água, e ele, depois que terminou a oração, eu bebi a água e fui curada do estômago. Peraí, uma água, vem cá, vem cá, vem cá, traz ela aqui, pastor. Uma água como essa aqui, olha aqui, Brasil. Olha isso aqui, Brasil. A água que ela consagrou na casa dela. Ela assistindo programa de televisão, através da oração do homem de Deus, ela pegou um copo e consagrou uma água. E foi curada. Agora você imagina, São Paulo, o que Deus vai fazer na tua vida. Quando você tomar dessa água aqui, olha. Eu não sei se a produção teria como colocar as imagens. As imagens da caminhada, tem? O diretor da TV está aí, não? Eu queria que colocasse as imagens, olha aí. É porque não tem um retorno aqui para mim, eu não consigo ver. Ali, olha. Olha lá. Olha lá. Essas águas foram consagradas durante essa caminhada de 26 quilômetros. Paramos para orar, paramos para consagrar essas águas e daqui a pouquinho, o valente, o apóstolo Valdemiro Santiago vai subir esse altar. E mais uma vez, essas águas serão consagradas. Você imagina, olha para mim, você que está me acompanhando em casa e foi desenganado pela medicina. Desenganado. Você está aí desesperado, aflito, por causa do resultado de um exame e por causa daquilo que você ouviu da boca de um especialista, de um médico. Para a medicina não tem mais jeito. Você já internou o teu filho nas melhores clínicas de reabilitação desse país. Para ver com que, sabe, na intenção, na intenção de livrá-lo do vício da cocaína, do vício do crack, do vício da maconha que está acabando. Esse familiar teu, esse filho, esse marido está definhando, definhando. E você fica se perguntando, poxa, meu Deus, o Senhor não está olhando para a minha vida, não? Olha para a minha vida. Responde a minha vida, responde a minha oração. Ele está respondendo a sua oração. Deus está respondendo a sua oração, senhora. Deus está respondendo a sua oração. Você que me acompanha, sabe, da recepção de um hospital. Você passou a noite na recepção de um hospital com um familiar internado no CTI, entre a vida e a morte. As últimas notícias que você tem. O último boletim, olha, te apavora, te assusta. E você fica, eu não quero perder. Eu não quero perder o meu filho, eu não quero perder o meu marido. Eu não quero perder essa pessoa que eu tanto amo. De repente, nessa madrugada passada, sofreu um infarto, um derrame. E está entre a vida e a morte. Mas, bispo, eu sou de outra religião. Eu sou de outra denominação. Olha, para com isso. Eu estou falando a respeito da tua vida. Eu estou falando a respeito de alguém que você ama. Isso. Tenha a sua mente renovada agora. Tenha a sua mente renovada. Não tenha a tua mente presa em placa de igreja e religião. Porque, olha aí, olha aí. Cadê a religião? Cadê a placa de igreja? Vai mudar o quê agora? Mas a fé muda. A fé muda. A fé e uma atitude sua muda. Muda. Quando você tomar dessa água aqui. Está aqui, olha. Está aqui. Coloca aí, por favor, na tela. O momento que a gente consagrava na caminhada de 26 quilômetros. 26 quilômetros. Por que que o senhor fez isso, bicho? Porque eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar, digerir aquilo que está acontecendo com você. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu fico triste e ao mesmo tempo nervoso. Quando eu vejo as pessoas sofrendo, vivendo uma vida, desculpa a palavra, desgraçada. E sabendo que existe um Deus vivo. Um Deus que coloca um sorriso de volta no rosto. Um Deus que transforma casamentos. Um Deus que traz a felicidade real. Não é a felicidade de quatro dias, não. Uma felicidade verdadeira. Verdadeira. O meu sangue, sabe, chega a ficar, chega a borbulhar dentro de mim. Se eu pudesse entrar dentro de você agora. Se eu pudesse te buscar em casa, eu faria isso. Mas eu não sei onde você está, mas Deus sabe. Deus está alcançando você através dessa palavra, dessa programação. E eu tenho certeza, meu amigo. Eu tenho certeza. O diabo, o diabo, o responsável de tudo que está acontecendo aí. Ele está dizendo para você, você está distante. Ah, você está muito longe. Olha, você tem feito isso, você tem feito aquilo. Deus não vai ouvir a tua oração, não. Olha, é muito difícil. Sabe, você está do outro lado da cidade. Como é que você vai para Santo Amar agora? Agora, olha, as pessoas para viver uma alegria mentirosa. Você está acompanhando na televisão aí, não está? O esforço, o sacrifício que uma pessoa faz para viver uma alegria que não é verdadeira. Agora, imagine, se você fizer um esforço para viver uma alegria de verdade. De verdade. Imagina, pensa aí. Pensa aí, você é inteligente. Pensa. Olha o esforço que as pessoas fazem para viver uma noite de carnaval. Uma noite. Uma noite. E depois volta a realidade, a tristeza. Imagina você fazendo um esforço para viver uma alegria de verdade. Está aqui São Paulo. Vai ser às sete horas da manhã. Aqui. Essa água, esta água que você vê aqui, que foi consagrada. Coloca aí de novo, por favor, produção. Nessa caminhada de 26 quilômetros. Divide a tela e coloca aí. Divide a tela e coloca. Essa caminhada. Está lá? Está na tela? Está aí. Você só vai ter acesso a ela aqui. Somente aqui. Nessa concentração das sete horas da manhã. Com o valente. Com o apóstolo Valdemiro Santiago. Ah, bicho, mas é que eu estou acostumado a ir numa igreja. Olha, essa água é aqui. É aqui. Sai da sua zona de conforto. Enquanto todas as pessoas estavam dormindo, descansando, eu estava caminhando pelas ruas de São Paulo por você. Por você. Eu fiz o meu esforço. Eu fiz o meu esforço. Deus está fazendo a parte dele. E está usando essas palavras para tocar o teu coração. Faça a tua parte. Só falta você agora. Só falta, só falta você agora. Então, corre para cá. Está aqui. Essa senhora que está aqui, foi em casa, foi? Hum? Tomando a água. Como é que foi? A senhora assistiu no programa, pegou uma água na geladeira e... Afastando da cama, porque eu passei a noite toda com dor de estômago. Eu vivi em hospital. E o apóstolo apareceu com a bispa e pediu que eu pegasse a água. Aí, depois que terminou a oração que eu tomei, acabou. Não teve mais dor nenhuma. E eu sofri muito, muito. Eu fico pensando porque a senhora sofreu por muitos anos, é isso? Tomou todo tipo de remédio. Porque, às vezes, a pessoa fica se questionando. Mas, poxa, eu vou tomar uma água. Esse pastor está dizendo que eu vou tomar uma água e Deus vai curar a minha vida. A senhora tomou todos os medicamentos e não resolveu. E tomou uma água consagrada e mudou a história. Quando eu chegava em casa, que eu vinha do hospital, que chegava em casa, passava pouco tempo, eu já tinha que voltar para o hospital. Só dava tempo do efeito do remédio. Quando acabava, eu tinha que voltar de novo para o hospital tomar remédio. Sofri muito, muito. E tomou uma água. Tomei a água, eu cheguei aqui com um casamento destruído. Toda a minha vida, tudo destruído. E Jesus reconstruiu. Como é que está a tua vida hoje? Teu casamento, tua saúde, como é que está? Uma benção. Mudou tudo? Mudou tudo. Há um Deus nesse lugar, não é? Ah, sim. O que você diz para essa pessoa que está assistindo? Você veio lá na Bahia. Essa pessoa que está aqui em São Paulo, o que você diria aqui, olhando nessa tela aqui? O que você diria para ela que está em casa, de repente, ah, mas é distante, é longe, é muito cedo. O que você diria para ela? Que venha e não desista, não. Porque para mim estar aqui hoje, eu tive muita dificuldade. Quando eu entrei dentro do ônibus, a minha filha começou a empolar todinha. Eu pensei em desistir de vir já dentro do ônibus. Mas aí eu pedi a Deus, meu Deus, não dê força para mim chegar lá. E depois o ônibus começou como se estivesse fechando dentro de mim, a falta de ar. Tudo impedimento para mim chegar aqui. Mas, não, peço para vocês que não desista, porque Deus está nesse lugar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A igreja glorifica e glorifica bem forte o nome dele. Bem forte. O nosso apóstolo já se encontra aqui no altar. Rapaz, apóstolo, muito bom dia. Só falta você, meu amigo. Bom dia, apóstolo. Bom dia. Bom dia, igreja, rapaz, do Senhor Jesus. Estamos começando o domingo, né? Você está bem, filhinha? Parabéns, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. A obra de Deus é esta, né? Que as pessoas conheçam a Deus. O único Deus. E este ministério tem levado pessoas a conhecerem a Deus. Você que está do outro lado, toma posse da palavra, toma posse da oportunidade que Deus lhe dá. Abra o seu coração. Vem estar conosco hoje. Daqui a pouco, às sete horas da manhã, vamos estar aqui adorando o Senhor. buscando a presença de Deus, invocando a presença de Deus, invocando o nome dEle. E milagres estarão acontecendo, milagres extraordinários vão estar acontecendo. Portanto, você deve abrir o seu coração e se voltar para Deus, independentemente de religião. Então, veja o que está acontecendo aqui. O que Deus, com o seu poder grandioso, tem feito, tem realizado. E daqui a pouco nós vamos ouvir mais pessoas, na medida em que elas forem chegando, estarão glorificando o nome do Senhor, é claro, contando aquilo que Deus fez na vida delas. Agora nós vamos adorar a Deus, louvar, né? Com a banda também. Vamos louvar o nome do Senhor. Venha para cá louvar a Deus. Venha para cá adorar o Senhor, buscar a presença dEle. Buscar o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que o nosso galardão está com Ele, né? A nossa recompensa está com Ele. Está escrito isso. Não está com mais ninguém. Não está com o Valdemiro, nem com o Eduardo, nem com a França Eleia, nem com o prefeito, nem com o governador, nem com a presidenta. O nosso galardão, ou seja, aquilo de que precisamos estar com Ele. Aí está escrito, meu filho, que o nosso galardão está com Ele? Está escrito o que está mostrando ali. Está escrito o galardão aí ou não? Deve ser Isaías 40, né? É isso. É Isaías capítulo 40. Diz que o nosso galardão está com Ele. É. O galardão da mulher que sofre em casa, no casamento, é a libertação do marido, a transformação. O galardão da mãe que tem o filho drogado é a libertação do filho, a transformação dele. É Isaías 40 mesmo, não é? É isso, então? É porque você estava buscando uma outra coisa, né? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, é só aquilo que é mandado fazer, tá? Não inventa, não. Na vida não se pode inventar demais. Tem que fazer o básico, o simples. É. Com eficácia, ou seja, com fé, com eficácia, ou seja, com fé. Então, mostra lá. O nosso galardão. O seu galardão está com ele, ó. Ó. Seu galardão está com ele, não está comigo. Não está com este nem aquele, está com ele. Qual o nome dele? Qual o nome dele? E aí está falando exatamente dele, embora quase 700 anos antes dele vir à terra, está falando dele. É uma profecia. Fala do João Batista um pouco antes, a voz do que clama no deserto. E depois fala dele, cujo galardão do Valdemiro, o seu, o galardão daquele que está internado no hospital, aquele que está aflito, aquele que está no alcoolismo, está com ele. Adianta você procurar caminhos alternativos, caminhos que os homens te apresentam? Não. O galardão está com ele, a recompensa, a cura, a libertação, a prosperidade. Hoje teremos reuniões abençoadíssimas, concentrações de fé. Daqui a pouco, daqui a uma hora mais ou menos, estaremos aqui. Dá tempo, você que está na Zona Sul, venha adorar a Deus, venha buscar a presença do Senhor. Ouvir a palavra dEle. Daqui a pouco, você vai estar aqui adorando, buscando. E às 10 horas da manhã no Brás, 10 horas da manhã, ali no Brás, também adorando. Nós vamos entregar uma rosa abençoada. Já estamos entregando já para as pessoas ali. Mostra ali. representando o Senhor na sua casa, na sua vida. Vamos adorar? Vamos louvar? Vamos lá. Abre o seu coração e adoremos. Louvemos o nome do Senhor. Você não pode desistir agora Lembro de tudo que você passou Até chegar aqui Você não pode desistir agora Falta tão pouco para o milagre acontecer Você não pode desistir agora Você não pode desistir agora O vento não pode ser mais forte que o teu Deus Ouça o grito das muralhas que caem Ouça o som do mar que já se abre Ouça o grito de derrota do gigante Sua conquista já está por mim Mas você não pode desistir Você não pode desistir agora Não pare, não pare Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle O Filho de Deus Nasceu pra vencer O Filho de Deus Nasceu pra vencer Ouça o grito das muralhas que caem Ouça o som do mar que já se abre Ouça o grito de derrota dos gigantes Sua conquista já está por mim Mas você não pode desistir Você não pode desistir Agora Não pare, não pare Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle O Filho de Deus Nasceu pra vencer O Filho de Deus O Filho de Deus Nasceu pra vencer O Filho de Deus O Filho de Deus Nasceu pra vencer Ele nasceu pra vencer O Filho de Deus Nasceu pra vencer Glória a Deus São seis horas Mais dezessete minutos Estamos ao vivo já Desde as cinco e quinze Esse ministério É pioneiro Em fazer Muitas horas Às vezes até vinte horas Nunca houve nesse país Uma televisão Ou uma instituição Que apresentasse tanto tempo Assim ao vivo E hoje praticamente o dia inteiro Daqui a pouco Vamos dar início A reunião de adoração De louvor A busca pela presença Do Senhor A palavra do Senhor diz No livro De crônicas No segundo crônicas Capítulo dezesseis Versículo nove Que o Senhor Os seus olhos Passam por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles Cujo coração É totalmente dele Coração O pensamento Aquela criatura Que Sai de casa Sacrificando O seu sono O seu conforto Seu descanso Seu descanso E que às vezes serve Até de Chacota De zombaria Às vezes familiares Ou amigos Pessoas que te conhecem Não entendem O motivo Pelo qual você Sai de casa Tão cedo Eles acham Que só vale a pena Fazer isso Para ir para um baile Para ir para um carnaval Por exemplo É Eles acham Que estão curtindo a vida Aproveitando a vida Na verdade Estão destruindo a vida Destruindo Uma festa Patrocinada Patrocinada Pelo governo Inclusive E que destrói A vida De muitas pessoas Destrói Lares Casamentos Inicia Pessoas Nas drogas Na criminalidade É Satanás Entra na vida De muita gente No carnaval E destrói Vamos falar Com pessoas Abençoadas Tem pessoas Abençoadas Dentro do tráfico Das drogas Seu nome Filhinho Hilário Hilário Isso Você mora Chavantes Interior De Ourinhos Você mora No interior Isso Lá no interior Pega esse programa Pega Você mexia Com drogas É Eu perdi Minha mãe Eu fiquei sem rumo Depois eu entrei No tráfico De drogas Misericórdia E Eu tive um livramento De morte Aí Eu já não tinha Expectativa De vida Mesmo Eu Assistia A programação Com pote De droga Na frente Da televisão Misericórdia É Daí Numa sexta-feira Eu tive Livramento De morte Da própria polícia Da própria polícia Aí Dois anos Batizado Nessa obra Glória a Deus Eu venho aqui O maior sonho Da minha vida É dar um abraço Então vem cá Realizar seu sonho É pequeno esse sonho Eu não sou nada Filhinho É um moço Que era pra estar morto Na igreja Esse é o poder De Deus Igreja A obra de Deus É isso Vem cá Filhinho Cadê o irmão dele Vem cá O irmão dele Também Ajuda ele aí pastor Cadê o irmão Deste moço Que era traficante Que era um criminoso Né Vivia Servindo a satanás Que era pra estar morto Né Vem cá Meu filho Tá com medo Né Fica Fica calmo Que não se desmaiei Meu filho Deus abençoe você Tá Te fortaleça Te faça feliz Te dê saúde Esse aqui é seu irmão Que é aquele outro lá Você conhece esse É filho É Jesus te cura É isso Você viu Que é É É Receba a saúde Tá Veja o que Deus faz Na vida das pessoas A mão de Deus O que o poder de Deus Tem feito nessa obra É coisa pra tocar na alma das pessoas É Deus tá olhando Tá vendo Nesse exato momento Ele tá alcançando muita gente Mas é preciso que as pessoas Aproveitem a oportunidade Como este homem Como este homem Que era pra estar morto hoje Não era Eu era pra estar morto Você conhece ele? Conheço Ele era pra estar morto? Eu também Ele era pra estar morto? Era Depois você entra no seu caso Entendeu? Você é esposa dele? Namorada O que você quer falar? É que eu assistindo o senhor Pela televisão também Eu fui diagnosticado Com um tumor no intestino Aí eu fui pro hospital de Jaú lá O médico falou Só na hora que Que abrisse eu Fica calma aí rapaz Tá emocionado né? Tinha ver o que ia fazer Foi desenganado na verdade É Eu fui Eu cheguei em casa Tava com dor horrível Aí de madrugada Eu liguei a televisão Tava lá Eu pedi A misericórdia de Deus Porque Eu não aguentava mais Eu falei Eu falei Falei Tem um Deus na vida desse homem Que Que venha tirar essa dor de mim Porque olha a situação Que eu cheguei Remédio Eu não tava tirando minha dor Era insuportável Era insuportável E o médico Foi só na hora que Abrisse eu Não tinha dia também Porque era Era 40 dias Que tinha muita gente na frente Ele dava remédio E não adiantava? Não adiantava Aí eles pegaram Em 12 dias Eles chamaram eu Porque ele viu Como é que tava o negócio lá né? Exame Aí eu peguei Na hora que eu enjoelhei Comecei a chorar Pedia misericórdia de Deus A dor foi sumindo Foi sumindo Foi sumindo Aí eu voltei até a trabalhar E eles falavam pra mim Que não era assim E tal Eu falei É sim Deus já me curou Sabe Eu creio que Deus já me curou Desse jeito meu filho Foi embora a dor? Foi embora a dor Foi embora o mal? Foi embora o mal Ele te curou Você já fez exames novos não? Vai fazer ainda Você vai sair daqui Que não cura não Ele abriu eu Aí depois quando eu voltei lá Pra pegar o Fazer outro exame né? Aí ele falou Não você pode fazer o que você quiser Não tinha nada no seu intestino Só que ele viu Ah não achou não? Não achou nada O médico Ele tava duvidando antes O médico tava duvidando Ele viu o exame Eu fiz o exame Eu sei mas ele Não o tumor estava Estava Mas você disse Eu tô curado Ele falou Não é assim? Ah é Ele não conhece Não conhece né? Ele olhou agora Nem eu não conhecia né? Porque a minha vida era só Não mudou nem Conheceu na madrugada na TV Na dor né? Eu conheci Deus na dor Mas Jesus curou? Curou Hoje sou obreiro lá na igreja Em Chavantes Já? Já Que maravilha hein? Ele tá curado? Tá Glória a Deus Deus abençoe Muitas bênçãos né? É impossível Ele tá fazendo na minha vida Você tá emocionado? Tá Muito emocionado Esse aqui também né? É apóstolo O maior sonho foi realizado hoje De saber que o senhor É Nada Eu sou nada É muito fácil falar de mim Eu sou nada O homem usado por Deus Porque se não fosse essa obra Hoje eu tava debaixo da terra E já faz dois anos Que eu tô glorificando o nome do senhor Tchau Tchau Leva o seu olhinho aqui Você tá vendo? Glorifica a igreja Em nome de Jesus Vem Brasil Vem pra cá Tchau filhinho É Ourinhos? Quando ele esteja a sua mão Abençoado Quando não se tens a ida Quando a morte vence a vida Ele ainda tem a solução Amém Abençoado Você sabe o endereço da igreja lá? O curado foi liberto Através do Deus Dessa obra Você não lembra? Em Ourinhos? Aí já avante E o endereço da igreja Não sabe? Pastor vai Avenida Melo Peixoto O pastor vai brigar com vocês lá Você não deu o endereço Veio de Cuiabá Mato Grosso Curado de câncer? Quem foi o curado de câncer? Eu Seu nome filhinho? Sebastião Lopes da Silva Você mora em Mato Grosso? Paranaíba Hã? Mato Grosso do Sul Paranaíba Tá emocionado? Tá emocionado? Você nunca veio aqui não? Já vi Quem falou que você tinha câncer? O médico Isso aí é dele? Fica esse exame? O médico falou que você tinha câncer? Ele falou É? E como é que você fez Para ficar curado? Eu dizia Para o médico Falava Eu sirvo um Deus tão grande Que esse câncer Não existe mais É? E ele falava Não, mas não é assim Ele duvidava É, mas o médico Não tem culpa não É igual o outro lá É Do tumor ali do moço E louvado Não é assim Não é Tem médico que até é educado Tem uns que já vão logo xingando a igreja O Valdemiro Que o povo já fala ainda Após falou na televisão Não sei o que Esse aí foi educado Esse aí foi educado Não é assim Não é bem assim Né? E o senhor disse É assim E eu Detestava com ele Que eu estava curado Estou curado Aí ele dizia Não Vamos fazer os exames Quando de fato está ali Aí deu tudo negativo Ele falou assim Mas não, senhor Na igreja mundial do poder de Deus É o médico da igreja mundial do poder de Deus É o nosso Deus poderoso Curou? Tenho curado Ele fez o exame e o câncer Foi no inferno Foi embora pro inferno Então vem cá Dar um abraço Não posso levar pra Mato Grosso Curas de câncer Uma doença que acomete tanta gente Nesse país E no mundo Aliás Tem levado muitas vidas E às vezes A ciência esbarra no limite Né? Mas Deus não tem limite Você está até de obreiro Que benção Glória a Deus Está emocionado, né filhinho? Você nasceu de novo, né? Nasceu de novo Depois você chora de alegria A obra é importante? Graças a Deus Se não fosse a minha Esse Deus dessa obra Eu não existia Não existia mais, né? Você está com quantos anos hoje? Hã? 73 73 73 E três anos? Três anos Que benção E fazendo a obra, né? A obra eu quero fazer muito mais Eu quero O senhor profe diz Que eu quero levar uma benção Pra nossa cidade Leva a benção pra cidade Como é que chama a cidade? Aqui tem Santana de Paranaíba Lá é Santana Santana de Paranaíba Santana de Paranaíba Mato Grosso Aqui é 73 anos E veio de lá Tem gente aqui No lago do socorro Que está dizendo assim Eu vou receber em casa a benção A domicílio Tchau filhinho Tem gente que é preguiçosa mesmo Vem pra cá Você que não é preguiçoso Vem adorar Vem servir Vem glorificar o nome do senhor Vamos cantar Meu filho Eu vou Vamos louvar o senhor Daqui a pouco Com o rosto no pó Nas cinzas Eu estarei orando Nós estaremos orando Clamando O nome do senhor Vamos louvar a Deus Então a igreja Ligue pra cá Brasil Hoje Central está funcionando 0 operadora 11 3577 3800 0 operadora 11 3488 3050 Participa deste programa abençoado Daqui a pouco vou falar a respeito Na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro A fama Os aplausos Não podem me encontrar Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Eu quero estar E mergulhar Descansar em teus braços De amor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Tu és meu prazer E tua presença É o lugar Onde eu quero Te ajudar Vem buscar a presença A presença de Deus Igreja hoje Esse lugar Na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Existe um lugar Existe um lugar A aconchegada ao teu coração Onde o orgulho Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro Onde o dinheiro A fama Os aplausos Não podem me encontrar Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Eu quero estar Me mergulhar Descansar em teus braços Amor Em tua presença Senhor Eu vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença O lugar Onde eu quero Amor 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 Em tua presença Senhor Em tua presença Amor Amor Eu quero estar Me mergulhar Descansar em teus braços Amor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Eu vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença Em tua presença O lugar Onde eu quero Amor 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 Leva-me Aonde tem o teu Onde me enxame Guada-me Tu és meu prazer Senhor Amor 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 Glória a Deus Agora são seis e trinta e cinco Vem pra cá E daqui a pouco Estaremos de joelhos aqui Servindo a Deus Adorando Buscando as maravilhas Do nosso Deus Falando do seu amor Do seu poder E nós vamos consagrar Com muita fé Esses copinhos de água Pra esta semana A sua vida ser abençoada Através desta água E vamos entregar pra você Hoje a rosa abençoada Daqui a pouco Orando com o rosto No pó Nas cinzas E realizando o jejum Da jornada feliz Estamos No jejum da jornada feliz Eu queria falar um pouquinho Sobre a importância Desta obra Na televisão Eu ouvi até agora As pessoas dizerem As que foram curadas De câncer E também das drogas E da criminalidade Que se depararam Com esta obra Através da televisão Pela madrugada E isto só foi possível Porque alguém Patrocinou Alguém investiu Por isso Nós ouvimos Diariamente Testemunhos De pessoas Que prosperaram Pessoas Que viram As portas Se abrirem Pessoas Que não Não tinham nada Como diz Lá na roça Não tinham onde cair Mortas E hoje Estão prósperas Estão abençoadas Porque elas fizeram Algo extraordinário Através da televisão Proporcionaram A esses A cura A libertação E Deus Ele instituiu Esse grande propósito Dos valentes Para ensinar As pessoas A depender Dele Como nós lemos No começo Daqui a pouco Eu vou ler O texto Todo Que o galardão Do homem Está com ele Quer dizer A recompensa Do homem A solução Do problema Está com ele Está com Jesus Com mais ninguém Não adianta Você inventar Tentar Através De este Ou daquele E de simpatias Não Tudo que eu e você Precisamos Está no Senhor E as pessoas Estão sendo Chamadas Para esse Propósito E Satanás Sugere o que? A falta de Recurso Pensamento Negativo Eu não tenho Recurso Eu não tenho Um emprego Eu não tenho Uma renda Assim Assim Eu gostaria Muito de participar Mas Eu não posso Quando você Diz que não pode Aí você Não pode mesmo É Porque Deus dá Ao homem O poder A capacidade De acordo Com a sua fé É Tudo que Deus Fez na minha Vida Até hoje Eu particularmente Com recursos Próprios Eu não podia Realizar Mas eu nunca Disse Eu não posso Não vai Acontecer Eu posso Não é por Causa Dos meus Recursos Eu posso Por causa Daquele Que me Fortalece É Eu por exemplo Eu não sou Médico O sujeito Disse Que estava Lá na frente Da televisão Com tumor Com dores Falou Se Deus Está na vida Dele Eu vou Ficar curado Ele ficou curado Eu posso Eu posso Posso Naquele Que está Na minha vida Naquele Que é por mim Naquele Que me fortalece Se você Disser Que não pode Então você Não pode Você está Simplesmente Fechando as portas Na sua vida Se Deus Está te chamando Porque ele Sabe Que você Pode Deus Só chama As pessoas Quando ele Já tem Preparado A semente Para entregar A elas Porque Quem dá Semente É o que semeia Ele Quem dá Pão Para alimento Ele Então Você pode Sim Se você Disser Que pode Você pode Você será Um dos Valentes Tá E As pessoas Que estão Participando Devem ligar Na nossa Central Dando O nome Dá o seu nome O nome Da empresa Do comércio Coloca o seu Comércio A sua empresa Nos valentes Essa semana Uma família Aquela de Minas Gerais Cuja Menina Moça Teve A jugular Cortada Quem lembra Disser E Está perfeita Ela canta A mãe Estava para morrer Foi curada Essa semana Passou Não passou Foi domingo Passado Eles Hoje Além Dos milagres De cura De livramento Todos os Filhos Estão Prosperando São jovens Ainda com 19 Com 20 25 Cada um Tem uma loja Agora E essa Semana Eles pegaram Domingo Um carnezinho Dos valentes Para cada Loja Para cada Empresa Amém É Faça isso Também Olha lá Encontraram as imagens Liga Para cá Agora E toma Posse Quem já Tomou Posse Levanta a Mão Você que não Tomou Ainda Levanta a Mão Que o Pastor Leva Para você Você vai Honrar Mensalmente Com 300 Reais Satanás Pode dizer Que você Não pode Mas você Pode Pode Porque Deus Está te chamando Quem dá Condição Ele Quem capacita O Homem Ele Você acha Que um Sujeito Como eu Poderia Estar Na direção Na frente De uma Obra Como esta Claro que Não A obra É de Deus Deus é quem Capacita as Pessoas Né Tem até um Ditado no Mundo Que é um Ditado Certo Né É Na verdade Algum Homem De Deus É que Criou isso Que Deus Não chama Os capacitados Quem já ouviu isso Mas ele Capacita Os Escolhidos Ele Não chama Os capacitados Ele Não escolhe Os capacitados Ele Capacita Os Escolhidos Ele Dá A Condição E se você Crer nisso No Deus Dessa obra Levanta a mão E toma Aposta Agora Pega o Carnezinho Daqui a uns dias Você vai falar Apóstolo Isso não é nada Para mim É Não é nada Mais Você está Sorridente Primeiro Seu nome É Maria Nilda Eu estou sem Trabalhar Você está Emocionada Estou Você está Sem trabalhar E pegou O carnezinho Já consegui Depositar Aposta Já conseguiu Já Apostou Pegou Sem ter condição Sem ter condição Aposta E tomou posse Também Posse E Deus Deu Condição Deu Aposta Eu fiz Com o bispo Tom Com o bispo José Vão E meu Dízimo Que bênção Está tudo aqui Você está emocionada E o meu carnezinho Conseguiu Conseguiu Essa semana Aposta A gente dá um abraço Na aposta Que glorifico O nome de Jesus Pegou Sem ter a mínima condição Hoje está apresentando Uma oferta O dízimo Um propósito Que ela fez Com cada um Dos homens de Deus Você está contente? Eu estou Você está abençoada Filha Olha Olha para mim Hein? Hoje é seu aniversário? Hoje é seu aniversário? Segura isso aqui Olha para mim Meu Deus Prospera a sua vida E muito Se ele não prosperar A sua vida É porque eu estava Mentindo até hoje Para vocês E eu não tenho medo De falar isso Não Eu empenho a minha palavra Nisso aí É impossível Você não ser abençoada Seu galardão Você não está com ele Você vai contar aqui? Vai? Você vai contar aqui? Daqui a uns dias Grava isso que eu estou dizendo Daqui a uns dias Você vai chegar aqui E vai falar Deus me deu o que eu queria A minha escola Você crê nisso? Eu creio É desse jeito Vocês vão ver isso Grava isso Porque você tem que confirmar E testificar Se a palavra de Deus É ou não Verdade na minha boca Seu nome filhinha? Conceição Você mora onde? Jaraguá Hoje tem muita gente Emocionada aqui A unção de Deus Já está nesse lugar Você está sendo abençoada? Apóstolo Eu cheguei aqui na Mundial No fundo do poço Não tinha nem poço mais Na miséria Na miséria Na miséria Na miséria Jesus E eu estava com depressão Doente Dívida A dívida chegava A mais de um milhão de reais Jesus Mais de um milhão E eu tenho papel aqui Não tinha como pagar nunca? Não tinha Não tinha Os olhos humanos Eu não tinha E eu queria me matar Aí uma colega minha Que mora no Que é da Assembleia de Deus De Inéia Ela falou assim Conceição Eu vou te levar no lugar Que você vai mudar a tua vida Meu Deus Aí eu cheguei aqui Apóstolo É desnorteada Mas eu comecei a ouvir Quem ouviu Quem ouviu o que ela falou? Mandar um beijo Para os nossos irmãos Da Assembleia de Deus A nossa co-irmã Um beijo Para os bis pastores Eu estou falando Pastor Eu estou falando Pastor Olha para mim aqui Pastor Olha para mim Aqui eu estou falando Aí você botou o microfone Eu estou falando Pastor Samuel E a todos Da Assembleia de Deus Pastor Samuel Ele assiste O nosso programa Quem já ouviu ele falando Na televisão É A esposa E Todos Da Assembleia de Deus O Ricardo Oliveira Jogador Dos Santos Que também é pastor Lá com o pastor Samuel Está sempre assistindo Mandando mensagem Aliás Ontem Ele fez um gol Ontem Um beijo Ricardo A todos A Assembleia de Deus Uma irmã Uma pessoa Da Assembleia de Deus Falou para ela Eu vou te levar No lugar Pode Agora Eu vou te levar No lugar Que você vai mudar A tua vida A tua história Ela falou isso para você Falou E trouxe você aqui E trouxe eu E levou eu lá Na Mundial É Só que era lá No No Brás Levou aonde No Brás No Brás É Essa mesmo Essa mesmo Essa mesmo Você tem certeza Absoluta Apóstolo Meu Deus E aí Apóstolo No começo Eu ficava Meio assim Atordoada E Meu filho Você é pastor Pode falar Aí um dia Apóstolo Eu fui lá No Brás E o senhor Estava ministrando E todo mundo Falava assim Quem abraça o apóstolo Muda a vida Aí eu peguei Apóstolo Eu invadi O altar E dei um abraço No senhor Mas não falei nada Abracei o senhor E abracei a bispa E depois disso Aí começou A Ver uma luz No fundo do túnel A mudar a história A mudar a história Tinha a busca E a apreensão Da máquina A dívida Passava de um milhão De reais Eu com depressão Vontade de morrer E aí eu vi Que depois que eu Deu o abraço No senhor As coisas Começou a mudar Começou a mudar E eu comecei A prestar atenção No Na palavra E um dia Eu estava dormindo O senhor chegou Na minha cama E falou assim Filhinha É no final do ano Aí todo final do ano Eu esperava Eu esperava E não acontecia E quando foi Em 2014 Eu vim Quase todas As vigílias E eu vim aqui Apóstolo E ficava ali Pedindo a Deus Para o senhor Para o senhor Colocar amor Na minha cabeça Mas o senhor Não colocava Um dia o senhor Estava ali E eu peguei A minha pastinha Com tudo isso E passei Nos seus pés Aí o senhor Saiu dali Vem aqui E falou assim Você Eu até marquei Aqui o que o senhor Falou Você Que tem Que o oficial de justiça Você Pode falar Minha filha Você Que o oficial de justiça Que o Que o juiz Deu a causa Para o proprietário Você pode contar Conta com mansão Aí eu falei Para o pastor Ele está falando comigo Ele está falando comigo Aí o pastor Falou assim Então toma a posse E eu tomei Apóstolo E eu pensei que Que ia ser no final De 2014 Depois da vigília Mas não foi Aí eu comecei Ainda a buscar Buscando Buscando Vindo com ela Sabe que eu estou curioso Até agora Para saber o que aconteceu Que aconteceu Essa dívida de um milhão Ela foi extinta É Ela foi extinta Meu Deus E o sonho E o sonho Que a gente tem Teve de comprar uma máquina Quatro corpos Apóstolo Que passa de 320 mil A gente comprou Sem condições Apóstolo Meu filho Eu vivia Aquilo ali? É Mudou a história? Mudou a história Apóstolo Está mudando Cada dia que passa A mulher que chegou No fundo do poço Não está mais Não Não estou mais E a depressão? A depressão foi embora Não tem mais nada Para onde? Foi para o inferno Eu estava curioso Para saber Na verdade Eu sabia É Posso E essa Essa máquina Vem cá mulher Glorifica a igreja Em nome de Jesus Mas um milhão De dívidas Um milhão De dívidas Não ia pagar nunca Pelos recursos Dela Você conhece ela Você conhece ela Você está chorando Também Você conhece ela Conheço sim É verdade isso É verdade Você mora onde? Jaraguá Você é empresária Só que era Só que era Era uma empresária Falida O filho O sonho De vocês Quer dizer Primeiro tinha que pagar A dívida Depois adquirir Uma máquina daquelas Corta lá Por favor Na máquina Custa mais de Trezentos mil Mais de Trezentos e vinte mil Você não podia pagar A dívida Como é que ia comprar Uma máquina? Eu ia comprar Uma máquina Eu esperava em Deus Eu vivia na internet Meu filho Mãe A senhora está louca Nós não temos condições Mas eu falei César O apóstolo Falou que Deus vai me dar Uma mansão E eu creio César Eu vou comprar Essa máquina Ninguém acreditava E Deus mandou O anjo O apóstolo E foi uma bagunça Que em uns dois meses Uma luta Uma luta E quando foi em outubro A máquina entrou Dentro da nossa gráfica Que maravilha Outubro E o juiz Quando foi Em novembro A advogada me ligou Conceição Dá glória a Deus Porque A tua causa Foi extinta Eu falei Meu Deus Só Deus mesmo Só Deus A vida do apóstolo Deus maravilhoso É Brasil Coisas Impossíveis Acontecem Quando eu digo Que Deus vai dar A condição É porque vai dar Quando eu digo Que você pode É porque pode Não com as suas forças Mas a força de Deus Está na sua vida Você pode Porque o poder De Deus Está na sua vida Mais de trezentos mil Custou a máquina Olha lá E a dívida Era de quanto Igreja? Um milhão Você não tinha nada Era mais de um milhão Você não tinha nem Você não tinha nem vinte mil Para dar de entrada Não? Hein? Nada 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 Eu estou perguntando Porque Alguém que deve Mais de um milhão De reais E não tem nem Vinte mil reais Para falar assim Para falar assim Parcela em parcela De vinte mil Que eu vou pagar Primeiro Não tinha nada Estava com depressão Estava querendo E morrer Na verdade É Tem gente Me ouvindo Me vendo E que tem pensamentos Ruins também Negativos Eu Eu tenho um Deus Para lhe apresentar Um Deus Que tudo pode Que faz O que os homens Não podem fazer O Deus Dos impossíveis É Eu sei que as vezes As circunstâncias Conspiram Contra A lógica A realidade Né E há aqueles Que Que tentam Desanimar Você Usados por Satanás Mas isso Não é só Com você Não Isso é Com todos Nós Imagina Você Se eu Tenho Algum Conselheiro Para ficar Do meu lado Dizendo É É assim Não A palavra De Deus Eu aprendi Que o meu galardão Está com ele E eu não abro mão Disso É nele Que eu busco É dele Que eu recebo É dele Que você vai receber É dele Igreja Que você recebe Que nós recebemos O céu galardão O céu galardão Está com ele Aprende Isso E das mãos Dele Ninguém Tira Ele vai Entregar A você Ele entregou Para ela Agora você Já está Como lá na minha Terra Fala assim Meio caminho Andado Lá na rosa Fala Fala isso Sabia Deus removeu A depressão E te deu A presença Dele Essa obra Importante Para mim É tudo Entendeu Eu agradeço A Deus Deus ter colocado O senhor Na minha vida Porque se não fosse A igreja mundial Hoje eu estava morta Você queria morrer mesmo Queria morrer Cheguei dia De eu ir lá Na marginal E tentar me jogar Debaixo de um carro Hoje você não quer isso mais Hoje eu não quero Eu quero glorificar O senhor Jesus Eu vou me aposentar E eu vou fazer A obra dele É Você também foi curado? De depressão Que bem Eu quase me jogo Dos viadutos embaixo Você queria morrer também? Também Por isso que eu Tem um monte de gente Com esse problema Está abençoado Filhinho Fala para o seu filhinho Não Estou falando do filhinho O neto Já está abençoado Que vocês vão prosperar Tanto Mas tanto Vão ser colunas Já são colunas Mas Serão Vocês estarão Entre as maiores colunas Dessa obra Você é dizimista? É dizimista? É? Sou dizimista Eu tenho o carnezinho Eu tenho o carnezinho Não abre mão de ajudar Não abre mão de ajudar Vale a pena? Vale a pena A primeira Quem está com dúvida? Ajuda a gente Porque esse Deus é maravilhoso Funciona? Funciona Desse jeito Tia filhinha Parabéns Está curada? No nome de Jesus Curada de depressão também Vamos cantar um louvor Banda então? Daqui a pouquinho Tem muita gente Curada de depressão Onde eu vou É? Fechar os meus olhos Entregar Minha vida no teu altar Legal Isso Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar Do meu Senhor Hoje eu vou Fechar os meus olhos Entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar Do meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e do soco de vida Então me faz pequeno Senhor Crescer Se quiser levar Tudo que eu tenho Podes levar Pois venho de tuas mãos Mas deixe apenas o meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de fim Porque está na hora De eu andar sobre sanguas Me dá poder de fim Porque está na hora De eu viver a multiplicação E me dá poder de fim Porque é necessário da sua cura E me dá poder de fim E faz descer sobre mim Mas eu estou te ensinando Sem ser o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e do soco de vida Então me faz pequeno E me dá poder de fim E me dá poder de fim Se quiser levar Tudo que eu tenho Podes levar Pois venho de tuas mãos Mas deixe apenas o meu coração Que foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou E me dá poder de fim E me dá poder de fim Porque está na hora De eu andar sobre sanguas E me dá poder de fim Porque está na hora De eu viver a multiplicação E me dá poder de fim Porque eu necessito da sua cura E me dá poder de fim 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 Porque está na hora De eu andar sobre sanguas E me dá poder de fim Porque está na hora De eu viver a multiplicação E me dá poder de fim Porque eu necessito da sua cura E me dá poder de fim 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 Glória a Deus Lembra, Cargazinho, você que está do outro lado Hoje nós vamos clamar Com o rosto no pó E vamos invocar o nome do Senhor Deixa eu falar Mais uma pessoa Passou a sebiar nessa obra E começou a prosperar Eu queria Minutinho, por favor Eu fui ali abraçar os cadeirantes Nossa Senhora Encaravou a unha nas minhas costas Até assustei Eu não estava nem vendo Eu estava olhando Ela veio Uma senhorinha É o desespero, né? É E a unha dela está grande Eu agora vou andar Com um cortador de um Na tesoura Alguma coisa A Ana Rosa é com tesoura Que corta com tesoura Dói porque ela belisca Assim, ó Ela vira É Deixa eu falar Quem foi drogado Dez anos? Aqui, apóstolo Seu nome, filhinho? Jean Você mora onde, Jean? Ali no Campo Limpo Você está curado? Estou curado Que droga que você usava? Era cachaça e cocaína Misericórdia Você está livre? Estou livre Através dessa obra aqui Você não deve se orgulhar Deixa eu dizer para o telespectador Ouvinte Tem pessoas que se orgulham De dizer que Fazeram parte de facções criminosas E que vivem nas drogas No alcoolismo Isso não é orgulho, não Isso é vergonha Você me perdoa dizer isso É? Você deve se orgulhar Ou se gloriar De hoje fazer parte Da família de Deus E de uma obra tão abençoada como esta Nós só ouvimos isso exatamente Para enaltecer Para glorificar o nome do Senhor Não fala com orgulho Não, eu era isso Você era igual o outro lá O outro falou Um dia desse Um juiz de jeito Falou assim Eu era o melhor nisso aí O maior Quem lembra disso aí? Maior Maior é uma conversa Era um derrotado 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 Não existe isso É Porque a conversa Até parece que tem alguma coisa Não é nada Não é nada Isso é vergonha É? É vergonha Você deve se gloriar Em ter conhecido o Senhor Você está curado, meu filho? Estou curado Não quer saber de droga Não quer saber de droga, mas não? Com fé em Deus Nunca mais na minha vida Nunca mais, né? Jesus é maravilhoso, né? Glória a Deus Vem cá dar um abraço na pós Vem Vem cá Quem mais? Deixa eu Parabéns, tá? E amputar o cedo Apóstolo Foi curado Seu nome, filhinho? Meu nome é Paulo Rafael Deus me curou das drogas Ela tem que estar com você, meu filho Meu braço não vai até lá Eu ainda não viria o homem elástico Seu nome, filhinho? Paulo Rafael Você mora onde? Eu moro em Aripuanã, Mato Grosso Aripuanã? Mato Grosso O nome da cidade é Aripuanã? Aripuanã É um nome indígena? Isso Significa águas da pedra Olha Águas da rocha Isso Quer dizer que o Moisés, ele Ele tirou a água da rocha, né? Através do poder de Deus O nome seria esse, então, é? Isso Aripuanã Aripuanã É Você conhece essa obra lá? Passa lá? Passa, conheço Tem programa lá? Pega no programa lá? Pega E qual é a bênção, filhinho? Então, eu fui liberto das drogas Também? O meu pai é dessa igreja Que maravilha E através dele ele buscou E eu fui curado Eu vim com meu amigo aqui Que é de lá A mãe dele é dessa igreja também Pediu pra que a gente viesse aqui Dar um abraço no Senhor Pra que ele tá liberto também Há quatro meses, né? Que maravilha E a gente quer Dois jovens Ajudar outras pessoas A se livrar A livrar da droga também A gente tem um programa lá De ajudar Que legal Aos usuários, né? Quer dizer, vocês Querem tirar as pessoas Do sofrimento Que vocês tinham antes, né? Isso Vocês não querem ver Os jovens como vocês Passaram pelo que passaram, né? Jamais Então vem cá dar um abraço No apóstolo Glória a Deus Que coisa bonita em igreja Glorifica o nome de Jesus Jovens Que viviam nas drogas Que viviam escravizados Hoje querem Libertar outros jovens também Parabéns, tá? Deus abençoe vocês Peraí, peraí Eu tô falando aqui, filhinho Falou da importância Do programa na televisão Eu fui liberto Através das orações Da minha mãe Pelo programa na televisão Que todos os dias Ela assiste de manhã Na hora do almoço À noite Rapaz As refeições dela Eu tô passando a mão Sempre que a unha Foi terrível Meu Deus do céu Se tivesse com a tesoura Quero parar o jardim Já viu, não? Hã? É? Filhinho Quer dizer que A mamãe Almoça Toma café Vendo programa Almoça Vendo programa Janta Vendo programa E você não conseguia Sozinha não conseguia, né? Não, não conseguia Tá livre agora Graças a Deus Pela honra e pela glória do Senhor Que bênção E você? Eu tô curado também Tô faz quatro anos Quer saber de droga, não? Jamais Que maravilha Vocês nem tem ideia Do que Deus Eu tô até arrepiado Vocês nem tem ideia Do que Deus tá colocando Na vida de vocês hoje Vocês vão voltar Naquela cidade E a bênção do Senhor Está na mão de cada um Aqui, ó É E na palavra de vocês O que profetizarem O Senhor vai realizar Naquele lugar E vão crescer Pra glória de Deus Qual o nome da sua mãe, filho? É Deusa É Deusa? Deusa Tá assistindo? Tá, tá assistindo O nome é Deusa mesmo? Deusa Oi? Ah, o pai A família dela é religiosa, hein? E você tem com parente lá também? É o meu pai É o meu pai, Paulo, né? Paulo Fernandes O Paulo? E Paulo Fernandes Eles tão vendo Então Ó, dona Deusa Beijo no coração, filhinho Parabéns, tá? Pela sua fé Seu filhão tá aqui, ó Emocionado Seu Paulo Filhinho Beijo, ó Ao seu filho aqui, ó Paracanã Me chama Aripuanã Ah Ah, eu lembrei Me fez lembrar Um peixe chamado Aruanã Já ouviu falar? Hein? Já pesquero o anã já Esses nomes são os índios Que inventam, né? Você nem é índio, não é? Você é mestiço, né? Tchau Tchau, filhinho Um beijo pra família de vocês Peraí, peraí, peraí Seu nome, filhinho? Jaqueline Onde mora, filhinho? Barueri Esse canezinho é o novo? É o novo, eu peguei domingo Mas já tem Você pegou domingo? Peguei domingo no braço Mas já tem venção, já? Já Peguei domingo Paguei a primeira Dei pra minha vizinha Que é aposentada Que ela vai na quarta Falei, toma esse dinheiro aqui E coloca na conta da igreja Dos trezentos Aí quando foi sexta-feira Eu ganhei três mil reais Dez vezes mais? Dez vezes mais Desse jeito Quem ouviu isso? Com certeza Ela pegou pela fé Na palavra de Deus E o amor que tem pela obra Pode me conforme pra ela Meu filho Exatamente Que eu já sou ofertante Que eu já tenho dois Você tá emocionada, tá? Eu tô porque Eu trabalho há dez anos E eu conheço a pessoa Que eu trabalho Que um real ele desconta E ele chegou pra mim Mão de vaca Como diz o outro lá Traduzindo Mas deixa eu ver Você sabe que foi Deus Eu sei Quando ele chegou Ele chegou assim Com o meu pagamento E com o outro emelope Ele falou Senta aqui meu amor Aí eu falei assim O que? Ele falou assim Ah, tamo aqui Porque eu só tinha Só dez dias Trabalhando Porque eu tava de férias Ele falou assim Tamo aqui são os dez dias E aqui é uma gratificação Que eu tô com no meu coração De eu te dar esse dia E ele nem sabia por que Claro Não Mas você sabia Eu sabia Mas ele sabe Porque como ele Ele tem uma parte No jornal da Globo De coisa E ele fala Que a igreja que eu frequento É a igreja mais que tem Que cresce no mundo Ah, ele é do jornal da Globo? Ele é O pai dele é Não, não Não sei dizer quem é não Minha filha Eu sei Lá, daqui a pouco Você vai dizer que é o William Bono Não Aí ele falou assim Ele é jornal da Globo E ele falou o que? Que é a igreja mundial? Não, ele tem uma parte Que é a igreja mundial Que ele tem uma parte De um jornal Ah, no jornal Que de publicidade Não esquece Isso é parte aí Eu quero saber O que ele falou da igreja mundial Que é a igreja que mais cresce Ué, mas isso aí Isso aí Ele sendo do jornal da Globo E não souber disso Porque isso aí Isso aí é pesquisa Comprovada por pesquisa Quem sabia disso? O adversário agora Não vai gostar não Mas isso aí é comprovado Minha filha Se o jornal da Globo Tá dizendo Quem sou eu Na verdade Filhinha Não esquece esse negócio De mão de vaca Não Você pegou Você pegou o O carnê dos 300 No domingo Agora Aí o senhor Falou assim Levanta esse carnezinho Aí eu não pedi nada Pra Deus Eu falei Tá na tua vida Você não pediu nada Nada Você ama a obra de Deus Eu amo Eu já sou Eu já sou importante Inclusive hoje Eu moro em uma casa E tenho uma casa de aluguel Através dessa obra Através do senhor Você tem? Tenho Não, pera Você mora numa Eu moro Você tem uma casa De aluguel Alugada Alugada Antes de eu terminar Ah Consegui alugar ela Inclusive Eu falei Não, peraí Você mora na sua casa E tem uma outra Alugada pra alguém Tenho outra Que denso Mas tudo Foi Deus que me deu Não, não tem a ver comigo não Tem a ver com Deus Não, foi Deus que me deu Exatamente É claro Quem tá entendendo Tem muita gente lutando Pra ter a casa própria E ela tem uma casa Que aluga pros outros É Que Deus deu Tem a dela Quer dizer Tem a dela As duas são dela Mas Pegou o carnezinho Pra honrar com 300 O pensamento de muita gente é assim Ah não Isso é alto pra mim Isso é muito pra mim É isso que amarra a vida das pessoas Quando a pessoa toma posse E acredita Você não pode ficar com um pé lá fora E outro aqui Com um pé no céu E outro no inferno Não Você não pode ficar cocheando Em de dois pensamentos Ou é verdade aquilo que pregamos Ou não é verdade É Eu falei alguma besteira não, né Isso é bíblico É bíblico É Filhinha Você tomou posse Tomei a posse Mas eu já sou E no mesmo dia No mesmo dia No domingo Aí eu fui na reunião Aí eu falei assim Ah hoje eu vou aqui Depois da noite eu vou na minha Aí você foi lá e deu os treze Você mandou alguém depositar É Porque eu tenho uma vizinha que é aposentada Ela vai, né Eu falei assim Toma esse dinheiro E faz o depósito Então ela falou Você pegou Eu falei Peguei Mas você já tem dois Que eu tenho dois A oração exceçante que eu pago Um pra tapeçaria do meu varejo Você deu 300 É Aí ela falou E uns outros Eu falei assim Eu falei assim Menina Pra obra de Deus Foi o tempo que eu mais samuei Foi dezembro e janeiro Que maravilha Que eu não ligo pra essas coisas Agora você vai colher bastante, né É E eu falei assim Eu não ligo pra essas coisas Você ouvi o que eu falei O que eu falei? O que eu falei? Que eu vou colher bastante Eu recebo Vem cá, vem cá, vem cá O mão de vaca Chegou e falou assim Ele tá assistindo, hein Ele sabe que é igreja Que mais cresce Você não chamou ele de mão de vaca, né Vamos explicar isso, né Ele é legal, né Ah, é? Ele é mineiro, não, né Ele não é mineiro, não O pessoal fala que mineiro É que é mão de vaca Isso é mentira, sabia? Eu sou mineiro Peraí, peraí Olha só O seu marido É mineiro É mão de vaca? Não, é aberto Mão aberta E você acha que eu sou Mão aberta ou mão de vaca? A mão aberta, sim É vendo? Mineiro é mão aberta, minha filha Quer dizer Alguns, né Não, peraí, não ri, não É porque é verdade Eu conheci Eu lembrei de alguns Que eu conheço Entendeu? Que quando vão nadar Nada com a mão fechada É Na piscina Hã? Hã? Peraí Eu acho engraçado Você falar que o sujeito Não dá um real Mas quem chegou E falou Toma aqui um prêmio Jesus é maravilhoso Ele falou assim Aí eu não contei Ele falou assim Tem três mil aí pra você E eu senti no coração Eu falei assim Glória a Deus Ele falou Glória a Deus mesmo Continua orando Aí ele falou Ele falou assim Eu falei Ainda falou que a igreja Que mais cresce é essa É, é Chama ele pra vir aqui Na igreja que mais cresce, tá? Tchau Não, deixa eu falar Ué, gente Meu Deus do céu Você falou bastante Essa família aqui Tá onde? O que você quer? Tá determinada a mudança A vida dele vai glorificar o nome do Senhor Tchau Dá um abraço na mão de vaca Não, vem aí, minha filha Eu não posso falar Isso aqui, o que? O gente Não, é um negativo Oxe, isso aqui, né? O seu patrão é da Globo Aqui, eu não tô na Globo não, minha filha Eu conheço aqui É difícil Ah, isso é uma ovelha minha Ah, é verdade Eu sei que não é a Rita Você parece com a menina Ah, entendi Deixa eu ver, deixa eu ver Ele tá onde agora, ele? Tá no Fluminense? Hein? Tá no Fluminense É o Pierre É o Pierre Ah, dá um abraço nele, tá? Deixa eu mandar um abraço pra ele Que eu tô abençoando a vida dele Não, chega, mãe Chega Ele vai jogar hoje, Pierre? Ah, hoje é carnaval Carnaval ninguém joga não Dá um abraço nele Tá? Dá um abraço na Rita também Teatro, te abençoe No Rio Grande do Sul Ela tá desistindo lá Tá assistindo Quem conhece o Pierre, o jogador? Pierre Ela é tia do Pierre Quem já viu o Pierre na igreja? Quem já viu? Acho que ele tá no Fluminense agora Vamos adorar o senhor? Fica de pé, igreja Que maravilha, hein? Ô, filhinha, fala pro Pierre Pegar o canezinho, tá? Levar pra todo o jogador Manda levar pro Fred Pro Fred Manda levar seis canezinhos Pro Fred Do Fluminense E pro... Quem mais tá lá no Fluminense? Que eu conheço Mandar o... Não, leva pro time do Fluminense inteiro Eu vou levar É pro time do São Paulo O São Paulo até que melhorou agora Não sei se vocês pegaram o canezinho Deve ter pego Melhorou, né? Tá só goleando agora É... Tá, toma boa Tem uns argentinos Lá vou levar pra eles O canezinho Dos 300 É... Vou levar pro Corinthians Entendeu? Levar pra todos os corintianos Se todos os corintianos Pegarem o canezinho A gente paga o programa de televisão Não paga, igreja? Tem bastante, né? Tem uma árvore, hein? É legal É pra mim essa planta? Aí eu vou levar, rapaz É legal isso aí Tem um perfume, né? Tá bom Daqui a pouco Deixa a árvore por enquanto Ele trouxe uma árvore pra mim Porque ele quer me dar um abraço Ele falou Mas não é um abraço Eu tô mandoar, não, né? Né? Porque eu tô mandoar Eu gosto de árvore Daqui a pouco Tá, filho Ele trouxe uma árvore Que é cheirosa Eu conheço essa Chama Dama da Noite, né? Essa planta Não é isso? Aí quando começa a anoitecer Ela começa a soltar um perfume Eu vou levar Eu plantei umas canas lá Uma cana caiana Aí eles vão baro de mim Falaram Não, não é assim não Esqueceu? Eu falei Vai cuidar da sua vida Porque eu sou da roça, né? E não é que virou uma moita de cana Corta, corta e vai brotando Eu nunca vi um negócio desse Engraçado Na roça A cana dava um corte Dois No terceiro Tinha que arar de novo, né? Lá em casa Corta, brota Cresce Corta de novo E a cana brota de novo E cresce rápido Cana caiana Tá boa Fazer o que? Eu vou plantar isso daí lá, tá? É, eu vou furar um buraco lá Nessa hora não cheira Nossa planta Mas de noite lá cheira É um perfume Interessante isso Vamos adorar o Senhor Põe a mão sobre o seu coração Como é que é? Não podia ter filho Tem casa própria Peraí Como é que é, pastor? Ela não podia ter filho Morava num barraco Agora tem casa própria Falavam que Isso não era um Pega o microfone na mão dele Peraí Eu que morava, apóstolo Meu Deus Eu era miserável Hoje eu sou fismista Não, você Você é uma mulher de atitude Você tomou Glória a Deus Tomou Pega o microfone na mão dele Tem que fazer isso mesmo Você é seu marido? É meu marido Meu filho também Que eu não podia ter Eu tinha muitas dores Que tinha problemas de saúde Muito, muito E hoje Deus Tá emocionado, né filhinha? Você mora onde, filhinha? Eu moro em Juquitiba Sai do microfone com ela Sai, sai Sai daí, pastor Eu moro em Juquitiba, apóstolo Eu já vim aqui, apóstolo O senhor Peraí, peraí, peraí Como é que você chama? Ana Deixa eu falar com esse moço aí Você conhece ela? Conheço Hein? Conheço Olha, esses microfones Você tomou dela agora Você via na miséria, apóstolo É que é muita emoção, apóstolo Eu pedi pra Deus E eu cria, apóstolo Que hoje eu vim aqui Peraí, peraí Quem ouviu Quem ouviu essa mulher dizer Que morava num barraco E vivia na miséria? E eles falaram Se criavam porco Você morava num barraco? Falavam que se criavam porco Uma vez falou pro meu esposo Criava o quê? Porco Mas era eu que morava Porco Porquim? Dava pra ver a rua Das frechas A casa baixinha Chamava o seu barraco de chiqueiro? Chiqueiro, apóstolo Pro inscrito E eu fui lutando Eu conheço essa obra já há uns 5, 6 anos Apóstolo Como é que você conheceu, filhinha? Pela televisão E eu sempre cria, apóstolo Sempre cria Hoje Eu não ainda dormia à noite, apóstolo Enfrentei Eu falei pro meu esposo Você mora no barraco ainda? Não, apóstolo Hoje Deus me deu minha casa Meu esposo tem uma moto 2014 E não podia ter filho E tem essa lição É um rapaz? Não podia, apóstolo Eu perdi o primeiro Eu tinha muitas dores Eu tinha vontade de me jogar De tantas dores, apóstolo Acabou E eu coloquei uma Uma camisetinha Sempre em cima da televisão E assisti o senhor E o senhor me deu ele E eu tinha muitas dores Nunca mais eu tive Vamos botar a vírgula aí Nas coisas aí Você assistia o Valdemiro Sim E o senhor Te deu ele? Me deu ele, apóstolo Qual o senhor que te deu ele? O senhor Jesus Esse Deus maravilhoso Por exemplo, eu tava vendo aqui Eu não tô acreditando Eu prezo muita gramática Eu tava lendo aqui Um negócio aqui Me dá um canivete aí Uma tesoura Alguma coisa pra eu tirar isso aqui Olha o que escreveram aqui Então veio o anjo do senhor E se assentou-se Isso não existe, minha filha E assentou-se Se assentou Ou Assentou-se Aí tira esse se aqui, por favor Tá? Porque senão o povo vai ver isso aí E vai achar que foi eu que fiz É É complicado esse negócio, é? Então você vai botando as vírgulas Porque ela falou Eu assisti o senhor E o senhor me deu ele Não, o senhor Jesus Eu assisti o senhor Valdemiro Vírgula E o senhor Jesus Me deu ele E o galego Deixa eu falar com o galego Fala galego Toma dela, galego Toma dela, galego Toma dela É verdade isso aí, galego? Verdade É verdade, filhinho? Verdade E esse moço bonito aí É uma benção de Deus? É uma benção Você mora onde? Juquitiba Hã? Juquitiba Não, você quer tomar? Pode tomar É Juquitiba, apóstolo Eu quero dar um abraço, apóstolo É meu sonho Eu sonhei várias vezes com o senhor Vem cá vocês, a família Glória a Deus Não, dá um abraço para apoiar Não, 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 tira Tira Tem que começar a reunião Por que que você acha que eu escondi meu microfone? Por que que você acha que eu escondi meu microfone? Pra mim não pegar, mas... Tchau, vilinhos Você tá sentindo a cabeça molhada? Sereno? É, é nervoso Não, não, negativo Peraí, ó Peraí Peraí, meu filho Calma Ixi Você tá nervosa Não, você tá nervosa Bebe um pouquinho, sabe Ô, galego Você tá com a cabeça molhada, boné Vocês estão com água na mão? Ô, mas essa água ia dar na terça-feira Quem pegou a água, viu Ah, não, não era pra ter dado não, irmão Na próxima vez vai dar na terça, tá É na terça-feira É Era pra ter deixado aqui pra abençoar É pra dar na terça Mas tudo bem Não, isso aí foi resolvido hoje Que era pra dar na terça Fica cá, mas ela vai desmai Aí, ó Você tá bem? Não, você tá curada Você tá abençoada Falaram a casa de vocês, sabe por quê? O chiqueiro falou pro meu esposo Se criavam porco lá Mas meu esposo falou Não, é eu que moro lá Você falou isso aí? Que era você? Mas hoje não fala isso mais, né? Hein? Fala não Hã? Todo mundo vê Não acredita Minha casa Fala lá Aquela que tinha um barraquinho lá A casa dela Olha que linda É a mais bonita lá de cima É É a mais bonita É desse jeito É isso Agora vocês vão, né? Você não vai descer mais não? Você é... Pera aí Vou falar o nome de... A outra falou da... A outra falou... É, mas não falou mal na orenha Lá que você foi o quê? Engraçado Você ficar três dias E pintar o cabelo Começa a aparecer já, né? Aí Olha lá Se esqueceu de passar a borrachinha O negocinho lá Trouxeram pra mim Deu deus Olha ele lá Pastor Uma bisnaguinha Aposto, passa uma bisnaguinha Na barba Mas eu não tenho barba mais Esse aqui passou a bisnaguinha Mas aí esqueceu Como é que ficou lá Filhinha Disseram que era um chiqueiro Barraco Hoje É a casa mais bonita Amém? É É assim que deus faz Ele ergue do pau desvalido Você não ouviu o que ela falou Agora ela falou Eu aprendi Você aprendeu o quê? Amar a deus Conhecer a palavra Verdadeiramente nesse lugar Aposto Porque eu vivi em outra Mas vivia sofrendo Você vivia em outra Vivi em outra E agora é dessa Sou dessa Sou dizimista fiel Aposto Eu aprendi a amar Ele também era de outra? Hein? Era Vou falar qual é a outra não, tá? Eu posso Mãe, eu consegui, mãe Fala pra ela Mãe tá lá? Não, minha mãe tá em casa Mas de onde? Tá lá atrás aqui Esse negócio Consegui Eu falei pra senhora Que eu ia vir aqui Eu ia conseguir Ela assiste? Assiste Qual o nome dela? É Geni Geni Beijo Ela tá aqui Quando é seu aniversário? Agora de 11 de março No aniversário Deu o microfone de presente Tchau Tchau Não, chega Não, chega No microfone Não, já peguei já Tchau 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 Bendiga o nome de Deus Nem eu, nem você, nem ninguém sem ele pode dizer que é alguma coisa.